Platina, você tá bom, bem? Olha a presepada do alfa aqui hoje, tropa. Olha a barriga aqui dali, meu Deus. Olha o tamanho dessa barriga. É o cemitério de coxinha isso daqui, galera. Imagina você jogar um pastel aqui no meio. Meu amigo, não sobra nada. Platina! Olha só, galera. Isso sim é que é o chamado cemitério de coxinha, tropa. Cemitério de coxinha, de pastel, de pão. Vou colocar mais ainda, ó. Vai soltando e vai tudo pra trás aqui, tropa. Olha a carreira. Eles vêm atrás ainda, olha. A coxinha, a coxinha. Pega. Ah, não é coxinha não. Volta. Platina, tá com fome, Platinovski. Olha o tamanho da barriga desse aqui, tropa. Olha isso. Olha. Você dá um tiro e sai louco correndo atrás pensando que é um pastel. Meu amigo, tu vai pra academia, Platinovski. Tropa do céu, olha o tamanho da barriga desse homem gordo. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou voar aqui e vou cair bem no meio deles, só pra ver a bagaceira. Eu vou cair bem no meio. Será que eles vêm todos juntos? Nossa, chega lá o jogo agora, olha. Nossa senhora. Meu amigo do céu. Ah, mas eles não vêm tudo de uma vez não, tropa. Eles vêm vindo aos poucos, ó. Eles vêm vindo aos poucos, tropa. Achei que eles vêm tudo de uma vez só. Ah, eles vêm pouquinho. Galera, aqui dá pra me chamar qualquer tipo de bicho, tá? Que tem qualquer tipo de coisa que tenha dentro do jogo, tá, tropa? Bom, desde que não seja da atualização, tá? Ainda não veio as... Olha, vem tudo louco atrás de mim, olha, tropa. Ó a coxinha. Ó a coxinha, ó o pastel. Venha. Vem encher o barrigão, Platinovski. Meu Deus do céu, olha. Ó, o outro voltou correndo. Não é pastel, não. Pode voltar. Platina do céu. Olha isso, tropa. É, TTT, libera dano, libera dano. Cinquenta e seis, cinquenta e seis. Cento e dezesseis. É chuva de cinquenta e seis. Platina, respeito ao alfabeto. Ó o outro ficou parado aqui. Nossa, sem munição. Vamos puxar o outro arma. TTT, libera dano, libera dano. Libera dano. É cinquenta e seis. É cinquenta e seis. De novo, cento e dezesseis. Platina. Abando. Nossa senhora, galera. É muito tiro. Ó o outro chega e saiu voando pra lá, ó. Eu tenho que explodir eles tudo aqui, tropa. Pra poder sumir o luxo deles, né? Na verdade, nem se eles tem loot. Eu acho que é só o... Isso que vem correndo e explode perto da gente. Ainda bem que não fede, né? Imagina se fedesse esses daí, tropa. Meu Deus do céu. Chega a estar verde. Decomposição já. O coitadinho do gordo. Não tem ninguém, beleza? Acabou. Vamos ver qual que é o loot que vem neles aqui. Vamos colocar mais... Ah, sai de barra até, tropa. Quando você chama, ó. Nossa, que bicho esquisito. Ah, vem só esses negocinhos aqui, ó. Às vezes vem uma... É, às vezes vem corda. Aquele luxo ali é o do Avenger, né? A estrelinha. Não sabia que vinha estrelinha, não. Esse treco aqui, ó. Não sei nem pra que... Ah, esse aqui eu acho que é lá pra fundação, galera. Você leva esse daqui lá pra fundação. Pra cumprir alguma missão, alguma coisa que tem lá. Eu não sei o que é, não. O que é isso aqui? Ah, o luxo que vem no Avenger, né? Eu tava fazendo o Avenger também. O que vocês acham, tropa? Vou fazer um vídeo agora dos Avenger. Ah, galera. Lembrando do vídeo de ontem também, ó. Vocês podem ver que tem a altura aqui do leste, né? Ontem eu fiz o vídeo de ontem, galera. E tive uma ideia, né? Do... Vou adicionar aqui o... Acho que eu vou pegar o galão azul mesmo. Do Platinum Alto lá, né, galera? O outro ADM. O TW Dead. O que aconteceu, galera? Eu vi ele... Enquanto eu tava quebrando as caixas, ele fez uma rampa, né? Pra ele subir aqui com os galões azuis, né, tropa? E eu tive uma ideia. A altura que é possível você subir no leste, tá? Ó, vamos colocar no galão aqui, galera. Vamos subindo. Vamos subindo. Vamos ver até que altura que a gente consegue ir, tropa. Nossa senhora, é muito alta, galera. O problema vai demorar muito. Eu acho que eu vou... Eu vou acelerar o vídeo aqui, galera. Pra não ficar muito devagar, tá? Já dá uma aceleradinha no vídeo pra ficar mais rápido. Ó, a altura que a gente já tá aqui, tropa. Olha isso, tropa. Meu Deus do céu. Caraca, galera. Olha a altura disso. Olha que a Pugana tá no limbo do jogo já. Será que a gente vai cair no limbo, tropa? Ah, galera. Eu tô com o planador e o combustível, né? Depois eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir com o planador. Vamos ver até que altura que a gente consegue pular. Olha isso, galera. Olha a altura que já tá aqui. Cadê a casinha? A casinha ali. Olha a altura que tá, galera. Olha o tamanzinho que tá a casinha. Isso dá pra subir mais ainda, galera. Não tem fim isso daqui. Eu acho que pra cima, tropa, não tem limbo, não. Não tem fim pra cima. Só pros lados, né? Pros lados você chega no final do mapa. Agora pra cima parece que não tem fim, não. Olha a casinha lá, o tamanzinho, olha. Ele dá pra subir muito mais, hein, tropa? Vamos continuar subindo esse negócio aqui. A ilhazinha já tá começando a sumir, já. Caraca, galera. É muito alto isso daqui, tropa. Olha isso. Ó, tamo chegando no limbo do jogo já, tropa. Tô falando, ó. Pra cima não tem fim, tropa. Não tem fim pra cima. É infinito. Ó, a ilhazinha assumiu a ilha já, ó. Agora tô no limbo do jogo, tropa. E continua subindo. Ah, galera. Acho que eu vou parar com strength, senão não vai ter fim nunca. Isso aqui é infinito. Vou colocar mais um pouco aqui, tropa. E vou usar o planador, tá? Eu não vou ficar subindo aqui, galera. Porque não tem fim isso daqui. É infinito. Olha aí, ó. Já tamo no limbo do jogo já. Olha lá, as nuvens ali, ó. Não tem fim isso daqui não, tropa. É infinito. Tinha que ter uma coisa mais alta, né? Pra poder subir mais rápido, tropa. Porque chega canso de ficar apertando aqui, ó. Olha aí, eu tô no limbo do jogo, tropa. Sumiu tudo. Ó, o alfa tá nas nuvens, velho. Platino! Quer que o alfa te leva pras nuvens? Platinovsk! Vamos usar o planador. Agora vamos ver aqui alto. Ó, dá pra ir mais ainda com o planador. Ah, começou a aparecer de novo a ilhazinha, ó. O mapa, o trem, tudo. Lembrando que eu tô mais alto do que a torre ali, hein, tropa. Ó a altura que tá a rampa. Eu tô bem mais alto que essa rampa aí, ó. Aí eu tô passando por cima dela. Dá pra voar ali de novo. Dá pra cair ali de novo, né, no caso. Vou até tentar. Vou voltar aqui. Vamos ver se eu consigo cair lá em cima. Mas é muito pequeno. Acho que não dá não, tropa. É muito pequenininho isso daqui. Ah, não dá não. Pra cair ali em cima é muito difícil. Mas beleza, vamos pular aqui agora, tropa. Vamos ver como é que vai ser a queda aqui, né. Eu tinha que tirar o no hit, né, galera. Pra mim poder morrer, né. Pra mim ver quanto de dano que eu tomo, né. É bem provável que nem morra, galera. Nem toma dano. Porque dessa altura aqui, eu acho que o Lash nunca pensou que alguém subiria dessa altura, né. É meio que burla o sistema do Lash, né, tropa. Então pode ser que a pessoa nem morra, né. E no GTA também era assim, né, tropa. Se eu subisse muito alto, se eu cair no chão não morria, né. Dava um bug. Olha, ó. Tô falando que bug, ó. Meio que teletransportei, tropa. Tava no meio da queda, teletransportou direto pro chão. Agora eu quero ver o seguinte. Como é que eu vou quebrar esses galão? Porque não dá pra mirar lá em cima, né. Vou distanciar aqui um pouco pra ver até onde eu consigo mirar. Nossa, não dá nem no meio, tropa. Olha isso. Agora ferrou. E eu tenho que quebrar esses galão, né. Pra não deixar pra ninguém vir aqui buscar, né, tropa. Fica mais longe, mais embaixo. Que daí eu consigo mirar mais pra cima. Mas mesmo assim não dá, ó. Nossa, eu quero ver eu quebrar isso daqui agora. E eu tenho que quebrar. Senão os partidosos vêm aqui e pegam a loot, né. Nós vamos começar a meter bala nesse trem aqui, cara. Vamos começar a quebrar tudo isso aqui. Tem que chegar mais perto. Ele começa a bugar, ele some. Pelo menos até uma altura ali, né, galera. Vamos quebrar isso aqui, ó. Vamos ver se ele cai. Se não cai, é onde eu fiz, né. Olha, sem falar que tem três galão dentro de um só. Olha, eu tive que dar quatro tiros pra quebrar um galão. Ó, quebrei. Quebrei de novo. Tudo no mesmo lugar, tropa. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa 8x tá na Sniper e vou colocar na Rambon. Ah, na Rambon não tem como colocar. Vou colocar na M762. Libera, 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 libera. Olha aqui. Nossa, tropa. É muito prazeroso isso aqui, ó. É satisfatório, galera. Você ficar quebrando essas coisinhas. É muito top. Ó, aqui embaixo eu dou um tiro e só ele quebra já era. Aqueles lá em cima, que eu fiquei apertando muito rápido. Eu acho que ele colocou um galão dentro do outro. Ali mesmo já tem dois, ó. Vai pra cima eu fiquei apertando muito rápido, galera. Pra poder ser bem rápido, né. Pra poder ser... Não demorar muito. Nossa, prazeroso, galera. Caraca, é muito top, galera. Ficar explodindo essas coisas. Ficar atirando assim. É satisfatório demais, tropa. Olha a altura que tá, ó. Nossa, você vai voar com planador, você não chega nem na metade da metade do caminho. É muito alto isso daqui, galera. Eu vou distanciar aqui, galera. Eu vou colocar a 8x. Vou colocar ela na M762. Daí dá pra me quebrar pelo menos até lá em cima. Vou distanciar um pouquinho mais ainda. Vou tirar o 8x daqui. Vou colocar na M762. E aí quem sabe dá pra me quebrar mais longe. Pelo menos mais alto, né. Aí lá em cima ninguém mais vai conseguir pegar mesmo. Então não faz muita diferença. Lembrando, tropa. De tarde vai ter o vídeo normalmente aí de leste, tá bom? Então se inscreve no canal se você não for inscrito bem. Compartilhe com seus amigos. E comenta no vídeo, tropa. Que em breve eu vou fazer mais um vídeo aí respondendo perguntas, beleza? Olha lá, galera. Até a altura que eu consegui quebrar, ó. Até lá em cima, né. Lá em cima agora ninguém mais consegue pegar. Então não tem por que quebrar lá em cima também. O certo era quebrar, né, tropa. Vamos deixar esse daqui aqui, né. Esse aqui vai ficar assim agora. Sei lá até quando. Só Deus sabe. Esperar um pouquinho aqui. Acho que 10, 15 minutos, né. Até esse loot sumir. Já vai ficar só os galões lá em cima. Lá em cima mesmo que alguém quebra não consegue pegar também, né. Então não tem muita importância, não. Ah, não é assim. Então é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu e tchau. Obrigado. Amanhã tem mais. Quer dizer, a tarde, mas fui.